Quem vê a pequena tamanduá-bandeira andando feliz assim, não imagina que ela foi encontrada vagando em busca de comida em uma propriedade rural na cidade de Cana Verde, em Minas Gerais. Um mamífero pode chegar a até 2 metros de comprimento e pesar 40 quilos, mas o filhote, de apenas 3 meses, ainda está longe disso. O animal foi levado pela Polícia Militar de Meio Ambiente para cuidados do Ambulatório de Animais Selvagens, AMAS, estrutura do Hospital Veterinário da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da UFLA. A suspeita é que a pequena tenha ficado órfã, já que nessa fase ela se agarra às costas da mãe. Para alimentá-la, a estudante de zootecnia Julia Sattler, uma das responsáveis pela formulação da dieta desses animais silvestres, mistura uma fórmula com água. A papinha contém fibras, proteínas e supre as necessidades nutricionais da filhote e de outras espécies que são atendidas no ambulatório. Quando esses animais chegam para a gente, a gente logo pesa eles para saber quanto de energia que esses animais vão precisar para o dia, por questão de manutenção. Se esses animais estão com algum ferimento e aí eles vão precisar de mais energia para poder ter uma recuperação desse ferimento. E aí a gente pesa, olha o escório corporal para saber se eles estão acima do peso ou abaixo do peso. E é a partir disso que a gente vai calcular a dieta. A gente faz o teste de preferência desses animais, preferência de fruta, para animais neonívoros ou frigívoros. E aí a partir disso que a gente vai calcular a dieta. E aí quando a gente vê que eles estão comendo direitinho, a gente faz a dieta calculadinha certinha. A gente coloca lá no quadro e aí é de acordo com o hábito desses animais. E aí, por exemplo, a gente tem animais de hábito noturno, eles vão se alimentar à noite. A gente coloca a alimentação à noite. A gente tem animais de hábito diurno, se alimentam durante o dia. E aí a gente vai fazendo essa divisãozinha. Animais carnívoros, que a gente tem um bocadinho bons aqui às vezes. E a gente vai se separando aí de acordo com isso. Devido à alta demanda da dieta dos animais atendidos atualmente pelo AMAS e o término de alguns contratos, o Grupo de Estudos de Animais Selvagens, GEAS, UFLA, está realizando uma campanha de arrecadação de frutas, legumes, folhas e carnes. Como explica a médica veterinária responsável pelo AMAS, Samanta Mesquita Favoreto. Na UFLA a gente tem alguns contratos com algumas empresas. E no momento vem ser o nosso contrato de fornecimento de frutas, de alimento para os animais. E aí a gente depende de todo um processo burocrático realmente para poder adquirir as frutas. Só que os nossos animais não esperam. Então a gente realmente está precisando de comida. Então a gente faz vaquinha entre os alunos, mas é muito animal chegando, principalmente nessa época de reprodução. E realmente está faltando para a gente poder alimentar os animais. Então a gente está solicitando à população, quem puder, trazer alimento, carne. A gente precisa também, a gente está com animais carnívoros internados. Então tudo que puder ajudar é bem-vindo. As doações podem ser entregues na Secretaria do Hospital Veterinário de Pequenos Animais, localizado na Avenida Sul da UFLA, ou no Ambulatório de Animais Silvestres. Os interessados também podem enviar uma mensagem para o Instagram do grupo de estudos Geas UFLA, que algum integrante do grupo pode ir buscar. Por se tratarem de animais silvestres, não é permitida visita aos animais que estão em tratamento, já que o contato com seres humanos pode atrapalhar o quadro comportamental e clínico deles. A pequena tamanduá e os outros animais atendidos pelo AMAS agradecem. Legenda Adriana Zanotto